E outra coisa, tá? GTA e Red Dead Red. Rockstar, né, cara? Tem bug nesses jogos? Tem. Mas ele é impressionantemente bem polido, cara, pro tamanho que é, pra era que era. E, assim, a maioria dos bugs que o GTA tem são bugs que você causa de propósito, entendeu? Que eu acho que tá mais pra glitch, né? Agora, se você rodar o jogo normal, encontra pouco, cara. É impressionantemente bem otimizado os jogos da Rockstar, cara. Claro que tem os bugs e tal, mas é impressionantemente bem otimizado. A Rockstar é outro patamar, cara. Realmente, se você for analisar assim, puta merda.